E aí galera, professora Lívia Fernandes passando para deixar uma dica rápida em relação ao estatuto de armamento. Lembre-se, o artigo 15 é subsidiário, só eu ter um crime de disparo de arma de fogo se aquela conduta não constituir crime mais grave. Se você tá disparando a sua arma de fogo ou munição, não entra a ideia do acessório, hein? Se você tá disparando a sua arma de fogo ou acionando munição em local habitado ou suas adjacências ou em via público em direção a ela, mas o seu objetivo é matar alguém que tá ali passando, você responde pela tentativa de homicídio e não pelo artigo 15. Então aqui é só, ó, você chegou lá, sacou sua arma, tá atirando pra cima. Professora, eu tenho pausa, pausa, não interessa, não pode tá atirando pra cima na via pública nem em direção a ela não. E muito menos local habitado ou suas adjacências, perfeito? Então essa é a dica de hoje e até a próxima!